Certo dia, uma senhora muito inteligente foi escrever um livro. Quando, de repente... Ah, não tá prestando, não. E agora? Ah, já sei. Ah, agora sim. Agora deve ser. Ah, chefe, colocar a família numa vasilha é algo simples? Ah, não é mesmo. Que nada que você vai deixar isso aqui aberto, é? No burro. Abriu aqui e deixou aberto? Sim, eu vou fazer o quê? Não tem como lacrar de novo, não. Tem como fechar, sim. Eu comprei isso aqui pra isso. Isso aqui não é para escrever roupa, não. Isso é para fazer isso. E faz isso. Ah, vai fazer isso, bicho burro. Olha, não. Nem estudando na NASA a pessoa aprende. Certo dia, estou eu no computador. Certo dia, estou eu no computador. Certo dia, estou eu no computador. Que droga o boné, que droga o boné, o boné, no zóio, é o preboi do boné. Calor do cão. Preboi do boné, preboi do boné. Ah, isso ainda bem que tem. Ah, isso ainda bem que tem. Ah, isso ainda bem que tem. Playboy do boné Eeeh, Playboy do boné